Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Quero Te Contar, vambora aí falar da Fazenda 13. Ontem formou a primeira roça e já teve bastante confusão. Miziene chora e desabafa para a vaca. Eu vou voltar fazendeira. Miziene chorou durante o trato dos animais da manhã de hoje. Em a Fazenda, a modelo precisa vencer a prova do fazendeiro de hoje para sair da roça. De Nego do Borel foi indicado que o fazendeiro Guiaraújo. E Erika e Solange estão na disputa com Miziene. Miziene desabafou sua situação a vaca enquanto tirava a veite. Eu não vou mais chorar. Eu vou dar de tudo nessa prova. Eu vou voltar fazendeira. Eu vou mexer nesse jogo. É pessoal, e aí hein? O que vocês acham aí da Miziene voltar fazendeira hein? Vai mexer bastante no jogo sim. E você torce para ela? Torce para o Nego do Borel? Para Solange? Ou para Erika? Deixe aí nos comentários. Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Quero Te Contar. Se inscreva, deixe seu like e ative o sininho para toda vez que eu postar vídeos novos vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.